Senadores articulam desidratar a PEC emergencial e só aprovar a volta do auxílio. O acordo deve prevalecer mesmo que o senador Márcio Bittar apresente nesta terça-feira o retorno dos mínimos para saúde e educação em nova proposta. A desvinculação dos gastos com saúde e educação são de fato preocupantes. Sempre que isso aconteceu na história do Brasil, resultou em uma redução dos gastos nessas áreas, que são essenciais. Mas aprovar o auxílio emergencial sem uma contrapartida na forma de corte de gastos públicos também não é uma boa ideia, que só vai levar a mais endividamento público.